A CIDADE NO BRASIL 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 Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos. Uma vez como contratados para jogar em Recife. A CIDADE NO BRASIL Até que em 73 ou 74 a gente inventou um bloco de percussão na rua. E tomamos gosto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri